Pensa numa ave diferentona, esse tal de pelicano. Ele ficou com o bico tão grande que pra pegar peixe com ele, ele teve que desenvolver uma bolsa pra ajudar. Nossa, Darwin deve estar se revirando no caixão com essa frase minha agora. Por serem preferencialmente aquáticos, seu alimento preferido são peixes, que ele pesca de um jeito bem curioso. Primeiro que pra facilitar, ele pesca em grupo, assim um espanta o peixe pro outro. Então ele passa o bico aberto na água, voando ou não, como se fosse uma grande rede. E captura peixes junto com um monte de água, até 12 litros. Então ele tomba a cabeça de lado e drena a água com a ajuda de músculos. E joga o peixe pra cima e engole ele. E o bom é que cabe tanto que ele só passa uma hora do dia comendo. A bolsa também serve pra alimentar o filhote. A mãe regurgita toda a comida dentro dela e o filhote busca de lá de dentro. Curtiu e seguiu? Então até o próximo!